Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando tô com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tenho dó de mim, o que posso fazer? É tão difícil ficar sem você Ai, teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando tô com você Estou nos braços da paz